O presidente americano, Donald Trump, disse que está muito orgulhoso de ter abandonado o Acordo do Clima. O republicano defendeu a decisão durante um discurso sobre o desenvolvimento do setor energético nos Estados Unidos. Para proteger empregos, empresas e trabalhadores americanos, retiramos os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. O meio ambiente é um dos principais pontos de disputa entre Trump e seus aliados ocidentais. A cúpula do G20, que vai ocorrer na próxima semana na Alemanha, pode ser especialmente turbulenta nesse aspecto. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta quinta-feira que a Europa está mais determinada do que nunca a lutar contra as mudanças climáticas. E deixou claro que o Acordo de Paris não é negociável. O acordo, assinado no final de 2015, que teve o então presidente americano Barack Obama como um dos principais arquitetos, busca conter o aumento da temperatura em nível global. E deixou claro que a Europa está mais determinada do que nunca a lutar contra as mudanças climáticas.